Fala galera, eu sou o Tico Fala, eu entendo dessa vez por um vídeo pra vocês, muito divertido de colônia Estamos aqui no segundo episódio, então eu já vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, seguindo no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então só vão seguir lá e me seguir, que é muito importante E também volta aqui no canal e se inscreve, descendo a tela aí pra baixo um pouquinho E aí você vai se inscrever e aí você vai receber todos os vídeos se você ativar o sininho, beleza? E estamos aqui de novo com o meu amigo Gustavo, opa amigo Ô amigo, você tá bom? Eu tô preso, essa árvore é muito bugada Não é que ela é bugada, é porque ela é assim, tá ligado? Ela é meio que macia, a gente fica meio dentro dela Ela deixa nós meio lento E o pessoal deixou muito like e falou que queria ver você cantando, meu amigo Eu não prometi nada, então Ó, bom, o pessoal tá querendo que você cante, então você tem que cantar pro pessoal Ah, agora não, vai depender se a galera aí quiser muito mesmo, né? Ah, eu acho que eles querem, eles falam pra mim, falam nos comentários o que ele quer, que quer muito, então Mas nesse episódio eu não vou cantar não, porque agora tá tarde, eu tô com sono Ah, tá, tudo bem É porque agora é hora de descansar a voz, entendeu? Eu quero que vocês cobrem o Gustavo aí nos comentários falando o que é que ele cante de novo, tudo bem? Só pra ele cantar, porque ele tá achando que vocês não querem, mas ele quer sim, todo mundo quer ver você cantando Inclusive eu quero ver você cantando, porque é muito engraçado Só fala logo, quando eu cantar vocês vão se apaixonar Falei mesmo O Gustavo, ele até fala uma frase dele ali, ele como é que é? Nascido na roça Nascido na roça, criado para o mundo Pra quem não sabe, o Gustavo, ele mora na roça, você mora na roça, Gustavo? Inclusive, eu nem falei pro Gustavo fazer nada aqui, ele já tá plantando já a coisa Tem que replantar, né? Comida É verdade, meu amigo E é o seguinte, hoje a gente veio aqui fazer uma coisa que é legal, eu acho assim, tá ligado? Eu acho que o Gustavo deve ter feito isso bastante já Eu fiz uma vez, não deu muito certo O quê? A gente vai pescar, basicamente Hum, pescar é bom, hein? Só não sou muito bom de pescar, eu acho bom com o meu peixe, mas é pescar Então, só que tipo assim, a gente não vai simplesmente pescar, vai fazer uma vara e pescar A gente vai fazer vários testes, porque tem uma coisa aqui no modpack que chama survival strainer É tipo, é de um mod aqui que basicamente serve pra pegar peixe, pra pegar minério, essas coisas E além do mais, a gente vai precisar minerar tanto, né? Já que ele vai pegar algumas coisas pra nós, tipo, minério, essas coisas Mas pra isso, pra gente fazer esse negócio, a gente vai precisar pegar teia E esse negócio aqui, sim, 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 sim E a gente vai testar pra ver se esse treco aqui, chama water strainer o nome do mod Pra ver se ele funciona pra pegar peixe, porque eu não tenho certeza, né? Mas já que é uma rede, deve servir pra isso Ah, water strainer Calma, eu tô tentando matar um creeper Beleza Nossa, quase você me deixa pra morrer, amigo Eu tentei, mas... Nossa, ele destruiu Tragou minha plantação Não, cara Odeio o creeper Você pode dar um tapa na cara de um roceiro, mas você não pode destruir a plantação dele É um ditado Vou até matar essas aranhas, porque eu tô nervoso, tô pistola Ah, sim, então, então É isso que eu ia falar A gente vai precisar matar algumas aranhas, primeiramente Pra gente fazer esse negócio E também, talvez, a gente pode até tentar fazer Alguma... Como é que não é mesmo? Eu esqueci agora Fazer uma vara de pescar Vamos pro Gustavo Pesco Ah, é Mas a vara, você quer... Ah, você quer pescar a vara? Ué, parece que saiu um rato de dentro dele Eu percebi aquilo Ó, ó, ó o louco atacando a ovelha Paz Ele tá louco, ele tá me atacando Tá maluco? Ele queria me atacar, ele tava com o olho vermelho assim, falando Eu vou te atacar Ele tá dando essa risada maligna Esse lobo, ele não é digno Ó, ó, tem aranha, amigo Cadê você? Aranha vai te pegar Tô matando o creep, tô matando o creep Aranha vai te pegar Matei Ah, você quer me pegar, né? Eu vou te pegar primeiro, rapaz Pô, pronto Conseguimos uma já A gente precisa só de mais... Mais duas, três... Mais uma, cinco, na verdade Vamos lá, amigo Na verdade Você vai fazer qual das redes? Eu vou fazer aquela primeira Ou aquela ali A quinta Que é a Survival Strainer Tiger Que ela é maior É, porque pelo que eu vi aqui, amigo Tem um monte de rede, né? A gente podia fazer, tipo Uns dois estilos Pra ver se uma pesca mais Outra pesca menos Eu tava dando uma olhada aqui Eu tava dando uma olhada aqui E aparentemente Já tá mostrando já o que cada um pega Eu acho que eles não pegam Peixe Ah... Coleta itens É, mas ele coleta muita coisa boa Olha só Eles podem... Aqui, ó Sim, sim Eles podem coletar É... Areia Eles podem coletar terra Pode colocar stick Eles podem coletar gravel Clay, que é bom É, pedra Eles podem coletar madeira Eles podem colocar... Ah, coletar gold nugget Ou seja, tipo uma farm de ouro Hum... Cada... É o que eu percebi Cada um que é mais difícil de fazer Aumenta mais a chance de pegar as coisas, né? Sim, então... Aranha Eu sei, eu tô matando... Ai Ela me matou É, então, gente Aparentemente, né? Eu acabei morrendo Acabei nem vendo minha vida E o que aconteceu? Eu estou aqui já com o meu amigo Gustavo E a gente tem que pegar o resto das aranhas Eu tenho uma T ainda Você tem quantas, Gustavo? Eu não tenho nenhuma É uma coisa que eu percebi Que é complicado Meu Deus Eu tô vendo isso A gente vai ter feito uma madura Antes de sair de casa Porque... Tem um... Tem um esqueleto baixinho aqui Ah Oxi Vou matar Vem cá Vamos acabar com ele Eu gosto de você Ele tá... Ele tá quase matando eu Meu Deus do céu Gustavo, mata ele Rápido Matei Inclusive, agora A gente deu Grimmy Warrior Porque a gente acabou esquecendo da Grimmy Warrior Por isso que eu acabei morrendo E perdendo os itens Mas, pelo menos A gente não... Pera aí, Gustavo Mata ela de novo Porque... Matei Ela não dropou a T de novo Amigo, eu tô vendo que Pra você ela não dropou a T não Eu vou tentar matar ela Deixa que eu te... É... Mata você as aranhas, tá? É... Olha só o pai do pango Olha Pandão Olha Nitro Eu sei, por isso que eu saí daí Ah, inclusive Ah, agora que eu vou... Calma Ai Calma, matei Ai, eu vou morrer pro Baby Zombie Ai, misericórdia Corre dele, corre dele, Gustavo Corre dele Meu Deus Ai, vai Tô correndo, amigo Eu tô matando aranha, eu tô matando aranha Nossa, achei um lugar muito louco Nossa, essa daqui dropou duas Nitro O que? Você não tem noção do que eu achei O que você achou? Mano, tem... Tem tudo aqui Aonde que você achou? Nitro Não tá Nitro, eu não sei te explicar Ah, meu amigo Depois a gente vê esse negócio aí Vamos sair correndo aí Porque a gente não tá no nível dele Ele tem um dragão aí Vamos pra lá, vamos pra lá, Gustavo Vem pra cá Nossa, tem muito coro Tem muito... Não, não pega Corre logo Antes que ele te ataque, Gustavo Eu tava caçando Eu tava caçando pra ver se tinha teia Mas não tem Gustavo, vem atacar onde a gente tava, meu amigo Vem ao lado dos pangos aqui Ao lado dos pangos? Não, eu voltei pra vila Ah, tá, eu tô vendo você Eu tô vendo você Eu vi o Gustavo passando por aí Vamos por aqui, Gustavo Vamos dar uma olhada Que tal? Pera aí Beleza Ah Mataram, mataram, mataram Eu tô, 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 rapaz Eu vou te proteger, meu súdito Meu bobo da corde Você não vai bater no meu bobo da corde Só eu posso bater no meu bobo da corde Você falou? Quer dizer... Meu amigo, não bate no meu amigo Foi isso que eu falei Gustavo, você tem alguma tia com você? Não Ah Como você não tem nenhuma tia? Na verdade Dá pra fazer tia com lã Só que tem que fazer uma máquina Crush Sério? Uhum Flex Tem que fazer o crush? A gente não vai achar namorada agora Calma Gustavo é muito apressado Não tem namorada Gente Ai, o crush É, precisa de redstone Ai, não Tá doido A gente Mal tem uma picareta aqui A gente nem minerou dinheiro Ah, pronto Consegui Consegui ter Eu tenho cinco aqui agora Cinco já dá já Conseguiu Ah, cinco já dá pra fazer uma Daora Sim, uma daorona Inclusive Ah, eu queria procurar mais Só que já tá ficando de dia já Então não vale nem a pena A gente ficar procurando Gustavo Vamos voltar pra nossa vila E a gente vai testar O potencial deste negócio aqui Calma aí Tá bom, amigo Eu já tô aqui na vila, tá? Tá, eu já tô chegando já Eu tô só correndo aí Pra chegar aí Ia ser legal se a gente Contrasse mais uma aranha Por aqui, né? Mas tudo bem Às vezes você pode Encontrar ela solta Por aí, hein? Será? Sim Tudo bem Olha só Vamos testar então, Gustavo Olha só Vamos pegar aqui A nossa crafting table Colocar aqui E a gente vai tentar fazer Olha só A gente precisa de stick Ah, eu tenho Eu tenho exatamente O suficiente Pra fazer isso aqui, Gustavo Você acredita? Boa Agora sim Gostei Ah, moleque Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui E fazer uma cruz aqui E vai formar um survival Alguma coisa Strength Olha só, Gustavo Cadê? Oxi Oi Viu o panda? Que susto Você viu o panda? O panda Eu sou o pango Eu sou o panda, meu Oxi Oi, eu sou o pango E cadê, migo? Eu quero ver se esse strength Vai ser Migos Nossa, nós deu muita bobeira Por quê? Sabe por quê? Por quê? Podia ter o deserto O deserto é um das mais mob Verdade, hein? Pior que você tá certo Ô, Gustavo Olha só Eu vi nos sites Que é o seguinte Nossa, o tabernão Quer me atacar aqui Ele é agressivo Respeita, rapaz É, vamos dar uns tapões Sai Sai daqui, rapaz Respeita Respeita, respeita Gustavo, toma cuidado Ele não tem respeito Esse bicho não Ele é muito poderoso Calma, vamos matar ele Beleza É, tudo bem Olha só Eu vi que tem umas porcentagens É o seguinte Olha só Aumenta a porcentagem Se for em um rio E aqui aparentemente é um rio, né? Eu acho Então vamos colocar Aqui é um lago Se você quiser pôr mais ou menos por aqui Que tá mais largo Vou botar aqui Vou botar mais ou menos por aqui Ué Como eu coloquei? Calma Acho que é só Eu não sei Que está na parede Eu não tô Eu não tô cozinhando Eu não tô cozinhando Por que? Eu não tô cozinhando Vou colocar Por que eu não tô cozinhando Vou colocar 120 mil Será que É só a primeira Não, não É só a primeira Que funcionar É pra todas Funcionar Eu só não entendi Porque eu não tá Eu não tô cozinhando Kad ※ Joga aqui Joga aqui pra mim, deixa eu ver se eu consigo Tá, tá, eu vou dar pra você aqui, Gustavo Vê se você consegue, meu amigo Enquanto nisso, eu vou procurar aqui nos controls Pra ver se tem algum botão pra colocar, não sei Eu tô conseguindo Water strainer, water strainer Water strainer Não, não tem Estranho, a gente vai fazer o seguinte Vamos testar, a gente vai ver Como é que faz pra botar esse negócio aqui Gustavo, a gente tá conseguindo Não sei se tem que colocar alguma coisa embaixo Ou se tem que colocar algo do tipo Porque, cara, meu amigo, lança aqui pra mim rapidinho Deixa eu tentar uma coisa Lança pra mim rapidinho aqui Calma Tô tendo uma ideia Tem uma ideia genial, é pra nós Ah, eu vou tentar colocar na terra normal Mas acho que não dá, porque A não ser que é o seguinte, calma, eu tenho uma ideia É porque eu vi no site Que as coisas tinham movimento, né Pode ser que ele não aceite Se for, pera aí, pera aí Você tem um machado aí? Não, pera aí Não Eu vou tentar em outro lugar Pera aí, pera aí, tinha uma ideia Aqui, ó Vai ser aqui, ó Que uma boa Cortar a água Strange Eu não consegui colocar aqui, Gustavo Só plantação amaldiçoada Será que você não tem que fazer essa strain base, não? Como assim? Calma aí Ah, é sério? Calma, tem uma coisa strain base Ah, eu não acredito Tem que fazer isso, eu acho Então a gente vai ter que pegar uns airozinhos aí, Mico Se a gente quiser eu já vou atrás Ah, não Airozinhos a gente consegue aqui, ó Só a gente pegar nossa picareta Eu não tenho mais picareta Eu acho que a minha picareta ficou lá atrás Tudo bem Meu Deus É só a gente fazer uma outra picaretinha E aí a gente ir lá, minerar Pegar uns ferros É só a gente pegar o suficiente Então vamos lá pegar alguns ferros E aí a gente volta Aqui não, vocês tem até uma caverna ali não Então, gente, olha só Eu e o Gustavo A gente conseguiu pegar tudo A gente pegou Só a gente ficou eliminando as coisas Pegamos só ferro e carvão, tá ligado? Eu consegui 12 carvões Coloquei aqui 20 ferros Quanto você conseguiu, Gustavo? Eu consegui mais 22 ferros aqui Ah, que bom, meu amigo Mas isso que eu tenho aqui Já vai ser o suficiente, tá ligado? Não vai precisar de tanto assim, não Ficou pra não Não precisa muito, não? Que os seus ferros vão ficar pra você, meu amigo Ah, tá bom Mas lembrando Você tem que fazer um funil, tá, amigo? É, eu já fiz isso Só tô esperando aqui Você tem ferro pronto já? Tenho Então dá 5 pra mim Não, dá 4 Preciso de 4 Porque o meu tá assando ali ainda Depois você pode pegar ali pra você, meu amigo Eu vou pegar mesmo Porque isso aqui foi do meu suor Brincadeira, brincadeira Você não pega com juros não, hein, meu amigo? Eu vou pegar com juros E se emprestei 4, eu vou pegar 8 O quê? Como assim? Ah, pegar 8 Juros? Que bilandra Tá, ó Eu vou aqui fazer um baú novo E aí a gente vai fazer finalmente Aqui, ó, já tá pronto Já dá pra fazer, já Já boa É, moleque Tomara que isso aqui funcione mesmo, né? Porque eu e o Gustavo A gente tem 90% de certeza É, eu acho que é isso, né? Porque é em strength base Certo Faz bem sentido, né? É, vamos só quebrar essa madeira aqui Porque a madeira ficou feia aqui Me ajuda aqui a quebrar, Gustavo Calma, amigo Pronto, cadê você? Ah, eu já quebrei, amigo Tudo bem Já quebrou? Ó, eu tenho um presente pra você aqui, ó O quê? Você fez uma vara É, de presente, rapaz Agora eles estão gostando, olha só Tá, vou colocar aqui Nossa, mas que negócio estranho Que louco Que coisa doida Dá pra ficar aqui no meio Aqui, ó Olha, que louco, Nitro Tá, eu vou colocar aqui pra ver se funciona Olha só, Gustavo Ó, eu vou contar até três E tomara que venha muitos peixes Um, dois, três E pão Botei Isso aqui vai ser a nossa rede de pesca, meu amigo Bail Bail O que é bail? Dá pra colocar uma coisa ali dentro, ó Bait slot Ah, eu acho que eu sei o que é Eu acho que são Ó, pegou terra Eu acho que Ai, pegou uma terra já Que bom, que bom Olha só Eu tô achando, Gustavo Tem um piso de casaco com você aqui Não, não Sai fora Eu não quero, não Eu não quero Quem disse que eu queria hoje Tá louco comigo Olha só É bom mesmo Eu tô vendo aqui Que esse bite slot Eu tô achando Que é É isca, tá ligado? São as iscas Exatamente, é bite Dá pra pegar Essas minhocas Eu tava esquecendo o nome dela Tava esquecendo Dá pra pegar minhocas Dá pra pegar o pote de Deite Que é pote de negócio É isca Ah, então Bem que, amigo A gente põe essas iscas Pra ter mais porcentagem De vinho, minérios E até peixes E tal Eu acho que é esse negócio É, pode ser Pode ser Que é isso Só que eu não sei como é que você vai pegar É Ele é usado como É Pra pescadores É, eu não sei Opa, peguei um peixe aqui, ó Será que dá pra pôr peixe? Tenta, tenta Tenta colocar Não dá Tudo bem, então Não Vamos aqui, ó Colocar aqui, ó Coloquei aqui Vou tentar pegar Uma minhoca Eu não sei como é que faz pra pegar Essa minhoca aqui Podia ser Você podia falar Minhoca Se eu não me engano Eu acho que você pega ela Por exemplo Aqui Em algum local Na terra Será que é na terra? Ah, minhoca Que eu sei Quando a gente vai pescar A gente cabuca Cabuca na terra e pega Ah, então Vai quebrar a terra um pouquinho Do meu lado aqui, Gustavo Vem cá Tá Vou quebrar essas terras Perto de rio Que tem mais Tudo bem, tomara que você seja certo Inclusive aqui, ó Agora que a gente tem essas coisas aqui Dá pra gente pegar várias coisas Porque tem name tag Tem várias coisas Que dá pra gente colocar Que fica bonito demais Sim Você percebeu Catei a quebra, tá? Ela quebra? Uma infinita não É mesmo Ela quebra Meu Deus do céu Ah, mas tudo bem A gente pode fazer outra Outra hora aqui Inclusive O nosso pangô aqui, ó O pangô Acho que tá fazendo Achando que é sucesso Esse negócio aqui Porque agora a gente tem uma A gente pode ter Comida infinita basicamente Porque a gente pode pegar peixe Pode pegar Coisa ruim também Mas pode pegar coisa boa Entendeu? Dá pra gente pegar name tag Coisa que é muito difícil Você pegar no Minecraft Se não for por pescas E essas coisas Ou achar vila e tal É Calma Achar vila? Como assim? Não faz sentido Achar pescar e achar vila Não, tô falando Pra pegar name tag, amigo Oh, eu não sou Opa Vem o peixe Aqui, amigo Descobri como pega minhoca, cara Ai, calma, calma, calma Vem um peixe aqui pra mim Tipo Meu Deus do céu Ele me deu um ovo de peixe Depois eu vou Guarda Aqui, ó Meu Deus, amigo Você tem que fazer A seguinte coisa, ó Você tem que fazer Essa pazinha aqui Quebrando que tem Uma porcentagem De nascer minhoca Sério? Mas nasceu? Não, não Você nasceu Não, não, não É mesmo É que nem na vida real Que bom que o Gustavo Ele é um roceiro aqui Ele é um cara inteligente Eu tô com muita minhoca aqui Ah, sério? Então a gente vai fazer um pote de minhoca Deixa eu ver como é que faz Ah, um bait pote Como é que faz um pote de minhoca? Ah Que bom que eu fiz muita barra de ferro mesmo Pera, a gente precisa encontrar clay Deixa eu ver se tem clay aqui já no negócio Clay? É Ah, eu acho a clay aqui Ah, é fácil Eu já encontrei Já encontrei aqui também Pera aí Deixa eu desmatar aqui Tô matando um zumbi aqui Tá bom Tô trazendo clay pra você Doze, tá bom? Ô, louco Ele precisa só de três Só Ah, aqui então Tá bom Aqui, ó Boa Boa Vou pegar mais coisa pra nós Tá, tá, tá Clay é importante Porque Clay dá pra fazer várias coisas com ele, né Vamos pegar aqui Beleza Vou esquentar aqui Eu preciso de três Esquente três Deixa eu fazer até mais umas forneiras aqui Aqui, aqui, aqui Beleza Beleza Ai Coloquei um lugar errado Mas tudo bem Tá, vamos pegar aqui Aqui E assim Assim Certo Porque aí com esse clay aqui Dá pra fazer tijolo Porque é só a gente esquentar aqui E aí vai sair o lindo tijolinho E aí a gente pode fazer Um lindo vazinho Pra gente fazer esse negócio É, esse negócio de isca aí Calma Ele é Esse negócio é bom É, muito bom Muito bom Pera aí Colocar aqui Colocar aqui E fizemos aqui Um pote de iscas É, vou colocar as minhoca que você deu pra mim E fiz um pote de isca 8,80 Dá pra colocar bastante Meu Deus do céu Dá pra colocar 80 iscas aqui Certo Eu coloquei 10 Que é o que eu tenho Nossa Sim, sim, sim Vamos colocar aqui Coloquei aqui E agora vai ter mais chances De vir coisas Ah Bait reduinte Distrainers Dois not De any bait Como assim? Não entendi É, eu não sei Ele é inglês não Então não pergunte não Meu Deus do céu Ele não quer É bait Reduntente Eu não sei o que é isso Mas, bem É pra funcionar assim, tá ligado Tá vindo bastante coisa aqui Ó, vamos ver se vai Vem outra coisa aqui de novo Porque Vou te salvar do zumbi Eu acho que Acho que é em tempo Em tempo que vem Porque olha só É 4 Tem 4, 3, 5 aqui Ahn É só dizer Amigo, cuidado Você vai morrer, tá Se eu não morrer Você vai morrer Porque é muito monstro Calma, eu vou ajudar você Meu amigo A gente é amigo Então a gente tem que se ajudar Aqui na situação Meu Deus Nossa, eles estão tudo Em cima de mim Ah, mas uma flecha Deu morro Matei ele Matei pra você Preocupa não Ah, mas matei Pra mais de tudo, Gustavo Preocupa não Você morreu? Agora Morri, eu falei pra você Meu Deus do céu, Gustavo Então vem cá Olha só Ah, já aumentou aqui Já várias coisas E Gustavo Eu acho que esse negócio aqui Funcionou bem Agora a gente tem negócio de pesca E além do mais A gente pode pescar peixes Com a vara de pescar Que você fez pra nós Ah, nós só temos Podemos pegar Vários peixes por aqui Inclusive Aqui nesse mod aqui Se a gente pesca assim Vem um peixe de verdade Sabia? Nossa, sério? Peixão? É um peixão Tipo assim Ele aparece ali Ó, já tem um peixe ali Ele pode Pegar minha armadilha aqui Ó Opa Pesquei um peixe Pesquei um peixe Ai Só que eu duro que a gente tem A gente tem que caçar ele Eu acho Eu não sei, pronto Ele me deu um peixe aqui Eu matei o peixe Ah, olha É, eu não sei Que que é isso não Mas Ué, é um peixe Eu matei o peixe É sério Olha só Se você colocar a vara aqui Uma hora vai pescar um peixe Ele vai tipo abaixar E vai vir um peixe de verdade Ah, pra mim Só vem um peixe do Minecraft mesmo Ah, pra mim Pelo menos foi isso Que aconteceu, eu acho, né Ô amigo Você não pode Você nunca pescou, meu amigo Você não pode Colocar a vara Um do lado do outro Você não vem, eu acho Mas foi você Que colocou no lugar errado, tá Eu coloquei Primeiro Quer saber? Eu vou pescar com a mão Ele é muito doido Mas tudo bem Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um beijo, abraço Valeu Falou E tchau Fai 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 Fai